Durante esse final de semana, na disciplina de anatomia aplicada à estética, nós estudamos a anatomia dos sistemas orgânicos com uma ênfase toda especial no sistema tegumentar, na pele, no sistema linfático e, principalmente, no sistema muscular. E nós focamos, enfocamos bastante a atuação dos músculos da mímica facial. Falando sobre a sua origem, sobre a sua exceção, sobre as expressões faciais que esses músculos provocam, sobre as pregas cutâneas que eles podem provocar durante a sua contração e também sobre as áreas de risco, onde o estética vai atuar com maior cuidado, com maior cautela para evitar a lesão de estruturas nobres como vasos e nervos. Legenda Adriana Zanotto